Boa tarde, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que é que eu tenho que falar? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que está aqui, o que é o senhor? A Nery, esteja bem-vindo, como é que está? Tudo bem? O que é o senhor? O senhor, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor. Como é que surgiu a CTG? E o seu nome? Você quer saber, né? É o porquê de CTG, né? Ah, Caroline, o que você monta? CTG. Caroline, Thiago e Guilherme. Uma empresa familiar. As três peças fundamentais que compõem a empresa. Então, se eu estou a vivência, que a vivência é inovação, é família, né? Sim. Se eu estou a vivência, você vê no Brasil. E a amizade, né? E a amizade é a família grande. É a nossa família também. É a dobra da gente. Thiago, me conta, e deixa eu te falar uma coisa, cara. Com relação às novas estruturas, você pensa aí nesses pontinhos que nós vivemos, né? Sim, exatamente. Tem aí no forno, tem novidades. Hoje a CTG Brasil, ela está em Rio de Janeiro. Nós temos um ponto avançado em Surucaba e uma base de apoio em Bauru. Então, a gente tem uma parceria forte já para poder avançar com o produto rapidamente. Nós temos um trabalho mais próximo dos autossidogios, dos técnicos e dos instaladores aí no Brasil. E agora, tem novidade aí nos próximos, no próximo mês. Isso aí, primeira mão aqui no canal de vocês. A CTG Brasil, ela está se expandindo. Ela vem crescendo muito forte. E nós estamos entrando no estado do Piauí e no Maranhão também. Eu acho que eu perdi um pedacinho já, ali também um pouco no Ceará. E a ideia é a gente ramificar aí e levar cada vez mais dovidências aí no Brasil afora. Apesar que já é grande. Vamos tornar ela mais gigante em potência. A gente está te levando você aí para lá, né? Lá no Médese, com a terra lá, no Médese. Mas o Médese é o seguinte, cara, eu costumo dizer o seguinte, a maior quantidade de parabólicos que vendem é descendo na região sudeste, que é pegando o norte de Minas, a Bahia, Berambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba. Eu costumo dizer que, realmente, lá é onde vende a parabólica. E está te levando lá? Olha, recentemente eu fui fazer um estudo de mercado naquela região e tem uma semana, uma semana e pouco que cheguei daí. Só um minuto de mercado. Quem faz tudo de mercado? Ele é o indicador de tudo de mercado. Aliás, você estudou, não é verdade? Você estudou. Então, tive presencialmente, eu percorri lá onde eu visitei, hoje tem 124 municípios, então eu bati de ponta a ponta ali, vi algumas cidades de grandes potenciais, eu percorri. Então, assim, hoje o telefone não funciona, o celular não funciona na região, mas só que toda casa tem a fibra. Então, e muita parabólica. Então, existe um mercado hoje grande, que está explorado, fortíssimo. Sim. E nós vamos fazer um trabalho forte, então, todo o time comercial, com todo o know-how que nós temos hoje, nós vamos migrando esse time para multiplicar naquela região. Ou seja, nós vamos fazer um trabalho de distribuição, capacitação na parte técnica, vínculo. Vai mandar eu, Ney, lá da treinamento, ver se eu for de barco. Uma perda, você tem que ir, né? Ó, com certeza. O que eu queria falar com você é o seguinte, você fez esse estudo de mercado lá, você viu bastante parabólicas. Muito parabólicas. Muito parabólicas. Muito parabólicas, né? Eu visitei em média dos 78 a 80 municípios, eu visitei. Sim. E nesses 78 a 80 municípios lá, eu fiz uma compra das parabólicas lá, tem para mais de 11 mil parabólicas nessas cidades. São as oportunidades, né? São as oportunidades, né? São as oportunidades, né? É, isso, eu estou falando, só na parte onde eu visitei. E a outra parte que não foi visitada. Então, assim, eu visitei em média de 30% e faltou uns 70, 60% mais ou menos da universidade contaram para poder ser visitada. Sim. E falei com o Ivan e falei com a pessoa da vivência. Vocês têm que fazer um trabalho forte na Paraíba. E o que que acontece? A Paraíba hoje e outras linhas de precário. De habilitação. Olha que legal. De habilitação. A Paraíba, o Rio Grande do Norte também, eu fui no Rio Grande do Norte. Então, assim, foram coisas que a Vivinha agregou muito para a vivência. É, tem que ser importante. É, tem que ser legal. É, eu venho já do segmento, inclusive, em uma das feiras da BTA, que é a Associação Brasileira de Estadio da Pratidatura. E eu me lembro quando passei no, 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 no estande, eu me lembro, não me recordo do que foi. Mas tinha um senhor muito antenado já, há muito tempo. Porque ele falou assim, esse mercado, essa indústria de parabólica, ela vem crescendo muito. E aí, eu, aí estou falando de TV por assinatura e ele falando aí de parabólica para crescer, então, assim, seria muito de saber que foi esse canal pedido aí para colocar a gente nessa indústria, porque, e hoje eu acredito que também, a gente tem que ter um mercado muito grande, profissionado, tem novidade agora na vivência, que é o vestido popular. VXSmart, pô, existe sucesso do mercado. Você tem um tomando que você vai dizer, você tem o VXSmart, o que vai ser para o distribuidor, o que vai ser para o, para o, para o, para o, para o... VXSmart, pô, o que vai ser? Olha, o VXSmart, ele é um fôlego de canal aberto, né? Terrestre. 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 Ele, é... na internet, não sei o que você quiser, o YouTube, o que você... E aí? Completa essa chegada, né? O que você... Olha, é legal, é legal ver esse ensamento, a gente vê aqui na feira, a feira é muito importante, a X-Concept Divinus 4, o Gui, que é meu filho, Guilherme, ele, na hora que ele olhou aquela caixa, ele gosta muito da ideia também. Ele falou, encontrou um iPhone, o game aqui, o game na nuvem. O Michel, opa, já trouxe, falou, opa, peraí, por quê? A gente tem guardado, hein? E aí? O que acontece? Hoje, é um forte potencial, e a caixa, eu acredito, realmente dá pra colocar integrado de produto, e aí eu entro, quatro, e o outro novo que ele quiser, e lá na caixa. Coitada da mamãe e da mamãe, você não tem a intenção de ser uma recebido para a voz, mas o menino de aula, como é que pode? Ela perde, o aparelho começa. E aí, pra nós, como subidós, um contato muito certo, eu já vejo esse segmento, eu sou esse colaborador da Sky, trabalhei muitos anos na Sky, tudo na parte de... Eu trabalho, eu sou Master em Sky. Master em Sky. Então, eu vim da Sky, eu entrei na Sky lá em 2006, então, eu percorrei já todas as operações, comercial, e saí na interia da Sky. Então, participava da parte do mundo, eu compro do grupo, materiais, acompanhamento dos caixas que vinha pro mercado, dentro do Sky+, da Sky, do SH01, todos os caixas do SHI 26, do SHI 26, enfim. Então, olhando, eu tive uma oportunidade muito próxima da rede, então eu tenho uma rede credenciada muito forte no Brasil inteiro. Então, como eu multiplicava assim, pra vocês, os técnicos, eu não sou nenhum aqui youtuber, mas, naquela época, e deixo pra vocês, que são profissionais da área aí, e faz um trabalho brilhante, pra poder multiplicar isso, então é interessante para uma organização na sala. É que eu tenho uma dificuldade muito do técnico, e aí a gente, muito ouvindo o técnico, tem esse problema de Sky, que muito bem, ela ouve a necessidade do técnico, traz um sentido de engenharia, e transcreve isso pro técnico, e a gente vê que é muito feliz, ele é ouvido, ele sabe muito bem como que é, o master da Sky, como que a dificuldade, quando o técnico, ele quer alguma coisa, e aí ele fica preso, engessado, e a gente quer muito fazer por ele, mas não conseguiram fazer. E hoje, parabéns a ele, tudo de vida vivente, o Ivan, todos eles, muito engajados, e isso é uma dificuldade essencial. Então, pode ter certeza que essa caixa, ela vai ser sucesso, e se depender da CTG, ela vai ser... ... ... ... ... ... ... ... ... ... É ctg.brasil.sp Esse é o Instagram? Sim. Arroba ctgbrasil Arroba ctgbrasil 19 É o celular. 19 Isso, o WhatsApp. 19 98452 1833 Opa! O preço O cliente Ele tem o preço, mais atualidade O atendimento O cafezinho gostoso A empresa é muito diferencial A fidelidade A gente faz um trabalho muito próximo Com os instaladores Até fora do estado A gente faz acompanhamento Então ele tem Tanto o início da venda Ele tem a pré-venda, a venda e a pós-venda E assim, isso Como cliente Ele gosta de ver esse acompanhamento Então, olha só Eu estou enviando uma peça pra você Então a gente vai no acompanhamento Até o fechamento Não é só a venda E aí, você gostou do produto? Como que está? Se tem uma coisa que não é grata Como fazer doente? Ah, a tática chegou rasgada Isso que diz é que é importante Porque a gente aciona As portadoras E tem muito leite Que hoje a gente vai fazer o café aéreo Porque a gente está fazendo algo rápido A gente preza muito Pela boa medida de agilidade Vai ser muito rápido Então assim Então se O exercício já tem a oportunidade De ir lá, tomar um café Então você que acompanha a nossa rede social aí Meridas Atenas MG Meridas Atenas MG É o nosso Instagram E no YouTube Você coloca lá Meridas Atenas Aqui ClodoSat Mil Em outubro Você também pode acompanhar Nas nossas redes sociais A boa rede social Do meu amigo ClodoSat E no outro lado aqui Pode acompanhar O Meridas Atenas Que está aí na rede social Que é Meridas Atenas Diversidade Você tem Instagram também Instagram é Atenas Mag Vou comprar Atenas Mag É o que é E vocês estão aqui no canal Do ClodoSat Mil também Meridas Atenas Canal Meridas Atenas E o ClodoSat Mil está aqui Pode, ó Em três canais depois Fica à vontade Manda o seu recado lá pra nós Vamos lá Vira lá Pode fazer o fechamento Quero agradecer a todos vocês O trabalho de vocês é fundamental Para nós E também Quero agradecer Tanto Nelly 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 Que rapidamente É a figura dos óculos Então tá aí Agora eu gostei É isso aí Coloca aquele óculos É sensacional Meus amigos Tá aqui Olha o telefone Da gente O Brasil tá aqui É o melhor preço Então o trabalho de vocês É fundamental Especial E olha A nossa casa É de vocês O Brasil Devia ter Uma possibilidade Marquão Nelly Todos vocês Ficam à vontade Ficam-se em casa De verdade mesmo Preparar Toma café Toma água Água geladeira Tem água gelada Vai ter Suco Vai ter refrigerante Estão bem-vindos Estão bem-vindos Estão bem-vindos Estão bem-vindos Estão bem-vindos Estão bem-vindos Só para apresentar O pessoal Estão tanto O filho do Nelly Está Também Você vai me dar Se ele ficar Calma Ele está aí Tem que agotar Me ajudando Eu devia Meu filho Mas ele que me agotou Como pai Então Eu devia Eu agradeço Demais Você É na hora É na hora Vamos colocar lá E vamos voltar Está disponível Vamos viver Desde treinamento Coletivo Coletivo Maravilha Vamos colocar Vamos preparar A alvareje lá Vocês escolhem É de vocês É o espaço Resolvimento Está disponível Para vocês Vamos fazer sim Vamos marcar A alvareje Sem dúvida Vamos fazer Está combinado Pega aqui Fechado Fechado Valeu Como é que o Nele Você fala Ok galera Bom dia Boa tarde Vem Viveram você Viveram o Brasil Até o gente Viveram você Viveram você Obrigado.